Turma, bom dia! Estamos aqui com o pessoal do Giros Hoje o pessoal está se alimentando O Barata O Barata trouxe Comidinha para as crianças Ele está fazendo marketing Para a campanha dele de presidente do Giros Bike Agora com o ano que vem Vamos fazer o Giro Pelo ABC hoje Mas antes do Giro do ABC O Sr. Barata O Sr. Barata O Sr. Barata está fazendo aqui Com as crianças O pontinho nosso de cada dia Opa! Amém! É você que faz né Barata? Coisa boa! Coisa boa! Tudo de graça? Tudo no Vasco, aqui não é o presidente não Tá aí pessoal Olha a turma do Giros Vamos fazer esse pedalzinho moleza Rapidinho Vamos fazer o pedal A gente volta rápido E vamos nos preparar para a concraternização Certo? Vem com a gente turma Vem pedalar com o Giros Valeu! Turma, está aí ó O grupo do Giros Bike Team Sr. Barata, Sr. Ricardo, Guima O Luizinho Nicoli O Luizinho Nicoli O Babu E aí a turma Olha que turma maravilhosa Olha o Sr. Ronaldo O Sr. Alex Olha o Alex Alves Olha o Alex Alves aí Aê Alex Vamos embora turma Vamos seguir essa turma aí maravilhosa Aqui é assim cara Giros Bike Team É quase que uma família né É um clichê mas para as crianças É uma família Aqui o pessoal interage Conta piada Se diverte Dá risada Esse é o intuito aqui do passeio de bike Aqui a gente não sai para fazer pedal na correria Porque tem o intuito de ir com o passeio Aqui é cicloturismo Se você quiser vir pedalar aí com o Giros Deixe o seu contato lá no Youtube e no Face Deixa lá o seu contato E a gente entra em contato com vocês E coloca vocês no grupo Vamos lá Luizinho Quer vir pedalar com o Giros Quer pedalar com o Giros Deixa o contato lá né Deixa o contato lá que é o seguinte Você vai ter acesso ao nosso Whatsapp Vai ter acesso ao Facebook E vai ver todos os nossos vídeos Viu? Vem tirar Tá aí Segue aí Valeu pessoal Um abraço aí Vamos lá E aí É baratinho ó Já passou Já passou Já passou Só que isso aí já foi Senhor Presidente Oi Senhor Presidente Olha a Nicole aí ó Nicole tá no peito Na pegada aí ó O Sr. Guima A Turma do Giros aí ó E aí Olá Sra Aulete Ronaldão Babu Bora Ricardinho E aí Dona Lu E aí Dona Lu E aí Dona Lu Obrigado Obrigado Bom dia Obrigado Obrigado Ó Um E aí E aí Música 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 Luizinho, a Nicole está com a gente aí, Luizinho? Vamos ouvir, vamos ouvir o Vaguinho e eu te trazer a Nicole A Nicole, parabéns, meu irmão Quantos anos, Nicole? 12? 12 aninhos para poder... Pedalando como gente grande, então... Pedalando como gente grande É sempre assim É sempre assim Esquece isso, velho Valeu, parabéns, Nicole É isso aí, valeu, Luizinho E outra, a 7 a 7? Barata, chega aí, Barata Pedalzinho, giro de São Bernardo do Campos Fazendo São Bernardo, Santo André e São Caetano E retornando a Mercedes-Benz Como é que está aí, meu irmão? Show de bola Tranquilo, né? Só falta você pagar o frangassado Vamos lá, turma Vamos lá pra onde? Pagar o frangassado? Continuar o pedalando Nós somos fitness É, eu estou sofrendo bullying O que a senhora está falando aí, dona Lucia? Barata está sofrendo bullying Mas o barata é o barata, você não trouxe o bullying de café hoje? É bullying É bullying Pessoal, vem pedalar com os giros aí, ó Pedal do ABC Girinho rápido aí, 35km Senhor Barata Dona Luciana E a nossa querida mascote A dona Nicole Beleza, turma? Olha aí que turma linda aí, ó Senhor Luizinho Olha aí a turma aí, ó Barbizinho Barata é o presidente Eu vou perder, meu irmão Eu estou perdendo aqui, né? Vamos, barata Vamos, barata Eu vou fazer uma campanha forte, meu Ele traz pão Igual o Donald Trump Ele traz bolo Aqui é trânsito Traz café Traz manteiga Manteiga Guardanapo Copo E o presidente Ele só está pisando na bola O presidente, ó Ei, Zé Mão Mão de bar Ele só está pisando na bola da praia Ronaldo Você acha justo isso aí? Não, não é, Zé Não é, não é Não, não é, não De jeito nenhum, Zé A gente ama o Zé A gente ama o Zé Mas ele tem que sair Eu vou voltar a ser presidente Dia 1º de janeiro Eu vou reestreiar minha candidatura Vem com a gente Vamo lá É muito legal, né É muito legal, né Turma, tá aqui, ó Banco de Bombeiros de São Caetano Agora a Goiás De domingo se tornou uma ciclofaixa Os caras estão colocando pône agora pra dividir Pra dividir a pista aí dos carros Muito legal, né Acompanha a gente aí, ó Aê, porra, cada um Que tal? Que tal? Que tal? Aê, porra, cada um Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva Se inscreva, tá aqui Clica lá no sininho Tem um joinha de baixo Positivo Não pra baixo Dá uma curtida, faz um comentário Dê uma opinião Como é que tá o vídeo Tudo, tudo, tudo Você aí colega, seja da Mercedes-Benz Seja do nosso bairro Seja do nosso estado, país ou planeta Clica lá Não tem problema E se quiser pedalar com a gente Deixa o contato e a gente inclui no grupo Com certeza Coloca o celular lá Não esquece de colocar A cidade que você é 011, 018, 064 Pessoal, é isso aí Quem tiver afim de pedalar com a gente Deixa o contato lá A gente coloca lá no grupo Falou, turma? Tá aqui, ó Show barato Show baratinha Fechou? Pedalo, giro pelo ABC Show companheiro Show companheiro É bom demais Pedalar com essa rapazinha daqui Pessoal, é 10, 10, 10 Ô turma, tá tendo uma eleição no grupo O nosso amigo Barata Vai ser o novo presidente do grupo Ele tá aí, ó Fazendo a campanha política dele aí, ó Tá fazendo a campanha dele aí Pra ver se ele ganha aí o cargo aí Aí eu vou ficar desempregado Exatamente, exatamente Eu vou deixar de ganhar meu dinheiro aí do grupo aí, né Esse cara aqui, ó Nós fazemos uma arrecadação Eu tô faturando aí Esse cara aqui é demais É demais, ó Pessoal, um abraço pra vocês aí Até o próximo pedal aí Acompanha a gente sempre Vem com a gente aí Vem com a gente aí Juros, baitinho Valeu E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma